Cara, o que eu penso? O time tem que ser primeiro equilibrado, né? Entre ter a bola bem, construir bem, nós temos característica para isso, eu vejo muita qualidade no elenco para ter uma boa construção, um bom controle do jogo, independente da plataforma, a gente não trabalha com uma plataforma apenas, a gente tem algumas possibilidades de ajustes de acordo com as características dos atletas, eu acho que o primordial é isso, extrair o melhor dos atletas que a gente tem, tentar colocar o que a gente tem de melhor qualidade, e o outro lado é complementar, porque você não fica só com a bola, então você tem que ter organização para pressionar e para se defender bem, para recuperar essa bola, para depois colocar isso em prática. Então, independente da plataforma, a ideia é essa, estar bem organizado para momentos de pressão, saber também que em alguns momentos você não vai conseguir pressionar o tempo inteiro, é muito difícil, mas você estar bem organizado para sofrer o mínimo possível, e depois com a bola, colocar a sua virtude para construir o jogo, é o que a gente vai buscar. Independente da plataforma específica, com dois na frente, 4-3-3, enfim, tem variações que vão se encaixar de acordo com o cenário de atleta.